E aí pessoal, estou aqui na VS Burger, em Carapicuíba, fazendo uma visita para o nosso cliente Ted e recebi aqui dois novos clientes da MyProst, que compraram uma máquina, sabiam que eu estava em São Paulo, me ligaram e queriam me conhecer e vieram até aqui, a gente está aqui conversando, batendo um papo, o seu Ivan e o Paulo Henrique. Oi gente, por favor? O seu Ivan e o Paulo Henrique estão abrindo uma milkshake mix. Onde é que é, seu Ivan? Barueri, Jardim e Maria Helena, novidade. Em Barueri, Jardim e Maria Helena, novidade, tá? Acredito que em dezembro já vai estar funcionando lá. Fica a dica aí, gurizada, mais dois novos clientes aí, MyProst. Bom jogo.